A atração de hoje do CityPass é o Planetário Gostei estará com a faceira do Planetário Bem discreta Do Planetário você pode ter essa belíssima vista do Skyline de Chicago Tem um cerro no meio, mas é só você andar Olha a terra Cadê o Brasil? Está ali, escutinho O Brasil A lua me traz Acredite A lua me traz Olha, a mulher enrola É um pedaço de Marte, mas parece uma pedra Sei lá, parece que está um plástico por cima Aqui tem dois filmezinhos que você pode assistir quando você compra do CityPass Estamos aqui dentro do canto onde vai passar o filme do Planetário Agora para o segundo filmezinho que tem ali Cosmic Wonder Já gostei desse outro negócio aqui que a pessoa lhe dá dinheiro É um centavo, mas é dinheiro No Brasil, quase cinco centavos Dá para comprar o quê? Um Big Big Danada, né? O Brasil vai ter um guia explicando para você identificar as estrelas no céu de Chicago Que dura aproximadamente 10 minutos Eu ia filmar aqui rapidamente a loja e dizer que é tudo caro, como todo caro Mas olha essa lua Meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, que coisa maravilhosa Que quilombo de dark É isso, pessoal Esse foi o vídeo do Planetário Nossa, isso ficou muito bom Porque o Planetário é pequeno E tem um show, umas atividades Mas não pode gravar os shows aí Não sei se o vídeo ficou bom, mas é isso Tchau Tchau